Soledad, minha filha, se o senhor mora, você quer mostrar sua mão de coração, minha filha. Ora, mamãe, eu já sou emancipada. Emancipada como? Você é uma criança, uma roqueira? Emancipada como? Emancipada, adulta, dona do meu nariz. Soledad, minha filhinha, você quer me dizer? Você está fazendo sexo, Soledad. Diga para sua mãe, minha filha. José Matheus, essa noite eu serei sua. Ora, mamãe, isso é assunto meu. Meu e de José Matheus. José Matheus! A MTV apoia casais apaixonados, mas use camisinha. Polícia, porra! Tchau. Tchau.